José Tadeu do canal Prof. Jota, porque sou Santos. E nesse vídeo eu vou falar da inesperada vitória do Cruzeiro, no finalzinho do jogo, aos 50 minutos, contra o Goiás. Ninguém esperava por isso, é um jogo fora de casa, e o Cruzeiro consegue uma excelente vitória. E nessa vitória ele ultrapassa Vasco, Santos e Corinthians. Com essa vitória o Cruzeiro vai a 44 pontos, e nessa vitória, além de passar Vasco, Santos e Corinthians, o Cruzeiro manda o Bahia para o Z4. E o Goiás, em casa, perdeu a chance de somar alguns pontinhos, ficou apenas, permanece com 35. E o Goiás pode ser rebaixado no próximo jogo, porque, afinal, ele vai ter uma parada dura contra o Grêmio. Outro jogo que também vai agitar muito a turma debaixo da tabela é o jogo do Vasco, da Gama e Corinthians. Esse vai ser um jogo difícil. E a estatística para fugir do rebaixamento, quem está dentro do Z4 tem que somar 47 pontos. Não está fácil. E os times que estão fora do Z4 tem que fazer 46 pontos. O Santos precisa de uma vitória, precisa de mais três pontos para fugir do rebaixamento. E ainda tem três jogos. Se ele empatar os três, beleza. Se ganhou um jogo, já está bom. Já faz os três pontos que precisa. E é isso, pessoal. É uma notícia, assim, de imediato, devido ao surpreendente resultado do Cruzeiro, que venceu o Goiás. Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações. O nosso YouTube recomenda para mais pessoas. E ative o sininho, dê seu like, ative as notificações.